Bem pessoal, estamos aqui no bairro Getúlio Vargas, onde foi pessoal, vizinhança da dona Zeli, que mora naquela casinha ali no outro lado da rua. Ela é uma pessoa que tem uma deficiência mental. O pessoal então resolveram colaborar, a moça que cuida dela fez uma publicação no Face pedindo doação. A partir dessa doação aí aconteceu algumas ocorrências, alguns fatos estranhos que ela vai explicar pra nós aqui agora. Olha, é o seguinte, a gente conseguiu algumas doações de alimento, algum sacolão que foi trazido pra ela, onde foi acionado o assistente social que esteve visitando a casa dela. E nesse momento levaram ela, levou pro hospital pra fazer alguns exames pra ver se ela estava com lexopirose. Levaram e voltaram na residência dela e o sacolão eles retiraram, levaram pra outra senhora que está cuidando de alguns doentes também. E todo o alimento que foi, arroz, macarrão, feijão, eles levaram tudo, deixando ela sem nada de alimento na casa. O pouco ela conseguiu, eles levaram tudo. Falaram que deveriam levar ela pra fazer alguns exames devido às tonturas e dor no corpo que ela sentia. Deixaram ela no hospital, retornaram aqui dizendo que ela não poderia ficar na casa, que ela teria sido internada e levando os alimentos dela. Na verdade, quando ela chegou aqui, trouxeram, só largaram ela na porta da casa, ou estava ali cadeado. Tivemos que arrombar o cadeado, porque a licença dela levou a chave, não deixando. Nem a receita dos medicamentos que a doutora deu, eles levaram e não trouxeram nem pra mim, não deixaram nem no posto, onde o posto pediu pra deixar. E eles estiveram aqui? A assistência social teve que ir visitando, viu a postagem, teve mais de 300 curtidas e comentários, pediu pra retirar da internet. E até agora não tomaram nenhuma providência? Trouxeram, depois retornaram com a doação pra ela que foi levada? O que fizeram pra ela, além do internamento? Não fizeram nada. Ela ficou, quinta foi fazer exame, sexta trouxeram à noite, sexta, sábado e domingo ela ficou sem medicamento, porque não tinha receita dela. Fui no posto, segunda à tarde, deu ataque de manhã nela, aí que conseguiu os remédios que o posto forneceu, que ela começou a tomar. Mas a assistência foi ligada pra ela, falado que deu ataque de novo e a assistência não veio aqui mais. Patrícia, você é a pessoa que tá cuidando dela voluntariamente? Sim, eu que tô dando medicamento, vou de manhã, levo almoço, café, dou uma olhada nela, troco de roupa, eu que tô cuidando dela. A assistência social teria interesse em levar isso de medo que alguém pegasse essa doação na casa no tempo que ela tivesse internada? Esse é o medo, que chegue em leve. Mas nunca ninguém, você que cuida dela, nunca viu ninguém tirar dali alimento, doação? Não, eles vêm ali, os vizinhos que vêm, as pessoas que vêm, já vêm, trazem feito. Café é feito, tá levando pra ela comer, mas que levassem, não. Bom, pessoal, depois de nós fazermos a matéria lá no Getúlio Vargas, com a vizinha da dona Zeli, descemos até aqui na Secretaria de Assistência Social, pra conversar com o secretário, o Márcio Poleto, sobre o assunto. Olha, Júlio, eu quero agradecer a oportunidade da Curitibanos Online, de esclarecer esses fatos que gerou uma certa polêmica aí nas mídias sociais. O que que acontece? A dona Zeli, ela já vem sendo atendida pela Secretaria de Assistência Social, há aproximadamente um ano. Em várias oportunidades, a Secretaria forneceu alimentos pra ela, forneceu todo o suporte, mas pessoas mal intencionadas acabavam indo até a residência dela e roubavam esses alimentos. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que isso veio acontecer. Foram várias vezes. A dona Zeli é uma pessoa que tem uma deficiência, que necessita de cuidados médicos, necessita fazer uso de medicação contínua e, em algum período de tempo, ela acabou abandonando esse tratamento, aonde ela teve episódios de surto, né? Então, sempre que isso acontece, vai a equipe do CREAS, a equipe da assistência, vai até a sua residência e faz todo o encaminhamento que tem que ser feito. Na última visita que nós estivemos lá, quando a equipe chegou naquela residência dela, nós verificamos que ela estava com o estado de saúde bastante debilitado. O pessoal da equipe levou, então, a dona Zeli até o hospital e a dona Zeli precisou ficar internada no hospital. Isso foi questão de três ou quatro dias de internamento. Entretanto, nós já tínhamos levado, poucos dias antes, uma cesta básica, né? Pra que ela pudesse manter as suas refeições. E, como eu disse anteriormente, mesmo com ela estando em casa, as pessoas ainda praticavam furto e roubo desses alimentos, você imagine a dona Zeli não estando em casa, né? Estando internada no hospital por três ou quatro dias. É evidente que iriam também furtar e roubar esses alimentos. Então, a equipe, por questão de cautela, foi até lá, pegou essa cesta básica e destinou pra outra pessoa que estava precisando. Porque, naquele momento, a dona Zeli estava no hospital e não iria fazer o uso desses alimentos. Por cautela, a própria assistência social acabou fechando a porta da sua casa e cadeou. Então, por essa cautela que foi feita dessa forma. Jamais nós iríamos deixar ela sem alimento ou sem amparo, né? Mas um fato que também entristece muito, e aqui eu não vou falar como secretário, mas como ser humano, é que a dona Zeli recebe um benefício do INSS, um benefício assistencial, no valor de um salário mínimo, e alguma pessoa mal intencionada, que nós não sabemos quem, fez um empréstimo no nome da dona Zeli. Então, hoje, a dona Zeli consegue receber apenas 200 reais do seu benefício, porque o outro restante está empenhado nesse empréstimo. Então, a gente acaba vendo até onde vai a maldade do ser humano, né? Mas isso também é um caso que agora não cabe assistência, isso aí é caso jurídico, né, de investigação, pra tentar descobrir quem fez esse empréstimo e penalizar essa pessoa. Então, a população pode ficar tranquila, a assistência social já encaminhou a dona Zeli pra uma residência de uma pessoa que pediu pra não ser identificada, que nesse primeiro momento vai estar dando todo o auxílio, todo o suporte, colocou essa pessoa pra dentro da sua casa, a assistência vai ajudar com a alimentação, com cobertas, vai dar todo o amparo que é obrigação da assistência social. Então, a gente coloca a secretaria, mais uma vez, à disposição de toda a população, e nós estamos aqui pra ajudar a melhorar a vida das pessoas. Então, agradeço a oportunidade da Curitibanos Online e as pessoas podem ficar tranquilas, que a dona Zeli já está sob os cuidados da administração.